Fala galerinha do Plast, tudo na boa? Aqui é o Everton de Oramas. Pô, como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje vai ser mais pra gente falar aí sobre o kit que nós recebemos do nosso querido amigo Marcelo lá da Arte Militar, tá? É um kit belíssimo aí, que é o kit farmácia, já tá disponível aí pro pessoal, tá? E eu fui buscar o meu essa semana, como o Marcelo aqui do Sul, aqui, meu vizinho. Marcelo, valeu, tá? Aqui o kit já tá valendo só pela caixa, porque a caixa é espetacular, galera. Olha só o que que é a caixa. A caixa já vem toda personalizada, tá? Muito show a caixa, muito show a caixa. O interior dele vem todas as peças, são 275 peças. O kit vem todo desmontado, vem calçamento, vem a casa, vem janelas, vem porta, vem tudo. Tá, galera? O kit em si montado, ele chega numa média aí de 40 por 40, se eu não me engano, por 23. Tá, tá? Então aí, ó, pra vocês dar uma olhada, o que que a gente tem dentro da caixa, ó. Calçamento, tá? A outra parte do calçamento. Onde as peças, as peças todas se encaixam, ó, perfeitamente, ó. O corte já é feito na medida pro encaixe, tá? Não tem, não tem erro. Aqui vem os saquinhos com as letras, tá? E o mais importante, olha aí, galera, ó, o Marcelo pensou até nisso. Olha só, pessoal, que tri. Vem, tá, o gabarito pra colar as letras. Olha só que massa, que legal. Ó, vem as letras soltas, né? É quando você for colar lá na frente da farmácia. Pra você não colar errado, vem o gabarito, pra você mede lá, pra deixar retinho. Ó, vem o gabarito e você só encaixa a letra ali dentro do gabarito. E a letra fica reta. Hã? O que que é? Arte militar pensando em tudo, hein, galera? Aí, ó, isso aqui pra nós, dioramistas, é uma novidade. A gente não tem isso no mercado aqui no Brasil. Então é uma novidade muito boa, tá? A arte militar aí, nós vamos fazer mais peças, tá? Vai ter mais peças. O manual vai ser em PDF, tá? De montagem eu vou disponibilizar aí pra vocês dar uma olhada nas imagens aí do PDF. Barbada. Todas vão vir marcadas atrás ali, conforme tá aí, ó. Não tem erro. É só seguir a sequência lá de... De... De montagem, ó. A três. A dois, ó. A três. A dois. E a um. Vamos lá. A três por último. A dois no meio. E a um na frente. Ó. Encaixou as três. Perfeito. Perfeitinho. Tá? E aqui vem as outras partes. Vem os guias... As guias do telhado. Calçamento. Olha aí, galera. Olha as telhas. Olha as telhas. O que que é as telhas, pessoal? São 60 tiras. Tá? Com 21 telhas. As telhas coladas depois... Elas ficam assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Colada uma na outra. Depois, ela fica assim pra fazer o telhadinho. Hã? Aí. As grades da janela. Telha solta. Bem, umas telhinhas soltas, tá? Se a gente quiser fazer... Uma telha caída. Ou... De repente, na hora de juntar o telhado ali... Não vai dar pra deixar... Muito junto. Completa com essas telhas soltas. Aqui vem os taquinhos e os tijolos da porta. Pra fazer aquela parte que faz a volta na porta. Aqui tá a grade do porão. Aqui tá os... Os encostos lá da escada. E a grade do porão. Ó. Aqui tá... As guias do telhado. Ó. O próprio telhado, onde vai as guias. Já vem ali, ó. Só encaixar. Barbada, barbada. Melhor do que isso. Só doisinhas. E aqui tá... A própria calçada. Depois que... Montou lá o calçamento. Encaixa a calçada. O calçamento vai na volta aqui da calçada, tá, galera? Encaixou lá... O restante da casa. Ó, a parte da sacada. Cada janela tem uma sacadinha embaixo. Se você quer fazer uma sacadinha, colocar um vaso de flor. Ou colocar um gueri-gueri ali também dá. Mais guias. Como eu disse, galera. São 275 peças ao total, tá? É peça. É peça. Pra gente que tá acostumado ao kit. Essa aqui é a parte de dentro. Do que faz o segundo piso da casa, né? Que divide o... O segundo piso da casa. O outro calçamento. Ali, ó. Com as boquinhas de bueiro ali. As... E um detalhe bem importante, galera. Vamos ver se eu vou conseguir tirar. Aí. Isso aqui, galera. Vem no fundo da caixa, ó. Tá? Isso aqui vai ser a tua base pra montar o kit. Vai ser aonde tu vai montar o kit. Ó. Vai juntar as duas partes. Ali, ó. Tá? Juntou as duas partes lá em cima da... Da... Da caixa. E começa a montar a casa em cima. Arte militar, pessoal. Olha aí, ó. Inovando. Tá? Novidade. Tá vindo mais novidades aí pra nós. Tá? Vai vir mais uma indústria russa. Com escombros. Tá? Nós também vamos... A gente vai ter... Também... Tijolos. Tá? Na escala também, um 35, avulso. Telhas também, na escala um 35, avulso. E vai surgindo vários produtos aí que vão estar disponíveis pra você que monta diorama. Tá? Pode fazer o pedido de peça avulso, o pedido do... Que é só o calçamento. A gente consegue só o calçamento. Tu quer só uma calçada, a gente consegue o calçado. Tu quer só a casa, a gente consegue só a casa. Trabalhamos conforme o seu pedido. Vamos ter em várias escalas. Um 35, um 48 e um 72. Tá? Se você tem alguma ideia, mande pra nós aí. Tá? Entre em contato com a gente. Pode entrar em contato comigo ou com o próprio Marcelo. Tá? Eu vou passar pra vocês depois ali as fotos do PDF. Ou entre lá, né, no... Pode ser o contato lá no artemilitar.com.br, tá? Nosso colega Marcelo está disponível pra vocês aí. Tá? Só mandar lá o seu pedido pra ele. Tá? No... Temos o WhatsApp lá também. E a gente também tem o telefone lá da empresa, tá? Eu vou deixar aí embaixo aí do vídeo aí o linkzinho, tá? Dele e o telefone também pra entrar em contato, tá, pessoal? Agradeço aí a presença de todos. E aí, ó... Vou montar e vou botando passo a passo pra vocês verem aí. E sigam no canal lá essa novidade aí. Tá? Que vai rolar um diorama bem legal aqui com essa farmácia alemã. Tá, pessoal? Arte Militar, Dioramas Poa, Prime Hobby. Tamo junto, pessoal. Agradeço a todos aí por esta presença. E hoje eu queria apresentar esse produto pra vocês. Pra vocês verem aí que nós estamos inovando. Tá? Vamos ter outras novidades aí. Com o tempo a gente vai lançando pra vocês verem. Tá? E como eu disse, galera. Só a caixa já vale a pena. Tá? Só a caixa já é bem legal. Bem legal a caixinha. Um forte abraço a todos. Tamo junto e... Salve, galerinha do Plast! Tchau! 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 Tchau!